E quanto exatamente o filme precisa arrecadar para não ser considerado um flop? Depois da vídeo até a gente conversa sobre isso, segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de flop, que é uma palavra americana, fracasso, que cada vez mais está sendo falada, cada vez mais estamos falando de flop. Por quê? Porque os cinemas mudaram muito. O hábito de assistir um filme no cinema mudou muito no pós-pandemia. Eu sempre lembro vocês de dar uma olhadinha nos filmes de 2019. Em 2019, dos 10 filmes em primeiro lugar do ano, 9 fizeram 1 bilhão de dólares ou mais. 9! O que aconteceu de lá pra cá? Uma imensa mudança no comportamento do consumidor, principalmente daquele que consumia com mais frequência cinema. Tivemos uma pandemia, as pessoas ficaram afastadas dos cinemas, os cinemas ficaram fechados, aglomerações eram evitadas, e esse público consumidor adquiriu um novo hábito, o streaming. O streaming se tornou algo muito mais presente na vida das pessoas do que antes da pandemia. E não estou falando de mim, nem de vocês, que consomem streaming há muitos anos. Não, eu estou falando de quem não tinha esse hábito, de quem viu o cinema como a única forma de assistir um filme e se divertir. O streaming trouxe variedade pra um preço muito mais baixo, que fez o público considerar e esperar um pouco pra assistir um filme em casa. que era muito mais vantajoso permanecer em casa, muito mais seguro, ficar, esperar um, dois meses e assistir o filme. É claro que a distância entre o filme no cinema e o filme no streaming também foi muito reduzida desde a pandemia. Nós tivemos um período até mesmo que os filmes ao mesmo tempo eram lançados no streaming e nos cinemas. O caso dos filmes da Warner. Todos foram pro cinema e pro streaming HBO Max ao mesmo tempo. Uma estratégia pra aumentar os números de inscritos na HBO Max. E esse tipo de estratégia pra poder bombar o streaming, na guerra dos streamings, mesmo tempo surgiu a Disney Plus, surgiu a HBO Max, Netflix tava liderando o mercado com folga, começou a não ter tanta folga assim. Ao mesmo tempo que todo mundo começou a botar muito investimento em streaming, porque o público tava em casa, isso foi ferindo o hábito de ir ao cinema. Quando os cinemas começaram a abrir e ficaram disponíveis pro público, o público começou a ir menos ao cinema. Hoje, se você olhar, já estamos quase no meio do ano, apenas um filme. Super Mario Bros. chegou a um bilhão de dólares. Nenhum outro. Ano passado também foram poucos. E a coisa não tende a melhorar. E temos também o caso da China, que era uma bilheteria almejada nas últimas décadas e que ultimamente vem sendo cada vez menos importante na bilheteria mundial. A China conseguiu fechar seu mercado, conseguiu desenvolver uma indústria própria. Os chineses gostam de ver filmes chineses, vão assistir mais os filmes chineses do que os filmes de Hollywood. Então, cada vez menos, a China precisa comprar esses filmes pra exibir em casa, já que ela tem seu próprio negócio, tem sua própria indústria. E tudo isso também fere a bilheteria do filme, do fim das contas. Aí nós vamos para junho, esse mês de junho, onde a concorrência está feroz. Nós tivemos vários lançamentos em sequência. Tivemos Super Mario Bros., tivemos Guardiões da Galáxia, tivemos Pequena Sereia, Homem-Aranha do Aranha Averso, tivemos Transformers, e agora The Flash e Elementos. The Flash e Elementos acabaram pegando a pior fatia dessa disputa. porque já estão estreando em um cenário absolutamente entupido de lançamentos cinematográficos. Quem vai ao cinema é muito mais seletivo, como eu falei, do comportamento do consumidor. E ao ser seletivo, ele escolhe com muito mais cuidado que filmes assistindo. E virou uma coisa muito mais rara assistir um filme duas vezes. Qual é o problema desses filmes que estão sendo considerados flop nesse mês de junho? Eles não estão chegando a uma bilheteria que a gente meio que definiu que é o ideal para o filme se pagar. Foi convencionado que o filme deveria lucrar duas vezes a duas vezes e meia o seu orçamento para se pagar. E a partir daí, lucro. Ou seja, um filme blockbuster de 200 milhões de dólares teria que lucrar 400 a 500 milhões de dólares para se pagar. Isso ficou definido. Não existe essa conta certa. Mas a gente meio que pensa com esses números. Duas vezes, duas vezes e meio. Por essa matemática, pequena sereia seria o flop? Transforma e despertar as feras seria o flop? Mas não é bem assim. Mas no caso desses filmes blockbuster, mais infanto e juvenis, outros números precisam ser considerados. Antes mesmo do filme The Flash estrear nos cinemas, vários produtos licenciados já estavam disponíveis. De cadernos a brinquedos. E, claro, isso custa dinheiro. E, é claro, isso dá lucro. Então não é só a bilheteria que paga o filme. Os brinquedos, os produtos, roupas, camisetas, tudo isso ajuda a pagar o filme e dá o lucro. Outros valores também que ajudam a pagar o filme. O aluguel, a venda online e o licenciamento para a TV aberta. Quando a Globo passa The Flash, no domingo da temperatura máxima, esse dinheiro vai para a produção do filme. Logo, esse 2x2,5 não é exatamente tudo que o filme arrecada. Ele tem outras formas de arrecadação que são somadas nesse valor. E nem o filme começa a rodar se eles terem certeza que vai dar lucro. Porque o filme é um investimento. Você coloca um dinheiro e tira esse dinheiro mais um lucro no fim. É claro que alguns investimentos vão dar mais retorno, como foi Super Mario, e uns vão dar menos retorno, como será The Flash. Mas, de certa maneira, para um filme dar prejuízo só se ele não for lançado. Como o caso de Batgirl. Batgirl foi um prejuízo que a HBO Max botou no bolso. A Warner Bros. Cover assumiu para não ter mais prejuízo depois. Principalmente com os impostos. Como o filme não foi lançado, nenhum produto relacionado, nenhuma venda para televisão, nenhuma venda digital foi computada também. Então esse filme gastou mais do que rendeu, com certeza. Mas esses filmes que vão para o cinema, Pequena Seria, por exemplo, ah, não fez duas vezes e meio o seu valor. Flopô? Claro que não. É Disney. Disney tem uma cabeçada de produto licencial. Tem licenciamento para tudo. Tem licenciamento em tudo quanto é lugar. e isso tudo ajuda a pagar o filme, ajuda o lucro do filme. Então eu acho que flop é uma palavra que está sendo usada um pouco exageradamente nas redes sociais e nem sempre o filme que não chega no seu valor de orçamento dá prejuízo. Na maioria das vezes ele dá um certo lucro. Claro que poderia dar muito melhor com uma bilheteria astronômica. Mas para dar prejuízo, o filme tem que ir muito, mas muito mal mesmo. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da Cultura Pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí